Detalhes separam Dorival Júnior do Flamengo. O anúncio oficial deve sair já já, já é um acerto entre as partes e falta apenas aí um outro ajuste final para o contrato ser firmado. É curiosa essa situação do técnico que está voltando ao clube carioca, já que ele era o técnico quando a atual gestão começou. No início de 2013, Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do Flamengo e encontrou Dorival à frente da equipe. Ele foi o último técnico contratado pela gestora anterior, a presidente Patrícia Amorim. Logo depois, o Flamengo tentou uma rescisão contratual, aliás, o Flamengo rescindiu o contrato dele depois de tentar um acordo por uma recomposição, uma redução de salário, né? Essa que é a verdade, alegando que o salário dele era muito alto. Havia lá um gatilho, o salário ia aumentar, um acordo feito com a gestão que terminara pouco antes, né? E o Dorival não aceitou e com isso houve a rescisão. E então ele moveu uma ação contra o Flamengo. Essa ação se arrasta na justiça desde então. O fato é que o Dorival chega ao Flamengo, se de fato voltar, né? Estamos aí trabalhando na condicional, né? Porque o anúncio não foi feito ainda. Embaixo, né? Ele saiu de São Paulo embaixo, não conseguiu corresponder às expectativas lá no Morubi. E o Diego Aguirre assumiu depois. Chegaram também alguns jogadores, é verdade. O São Paulo ainda está na liderança do campeonato brasileiro com o técnico uruguaio à frente. Dorival, nos últimos trabalhos, se notabilizou por ser um treinador que gosta de trabalhar com posse de bola. Trocando passes, aproximação, triangulação, chegada na área com a bola trabalhada. Isso faz sentido com relação ao seu antecessor, o Maurício Barbieri, que também tentou trabalhar assim. Como também já aconteceu em momentos com o Zé Ricardo, o próprio Rueda. A questão é, o Flamengo tem dificuldades muito grandes para definir a jogada. Isso já vem desde 2016. É o famoso time arame liso. Então, o grande desafio do Dorival é usar essa base que já existe. Não é terra arrasada. Fazer alguns ajustes. Mas, principalmente, fazer com que a equipe tenha a maior contundência no ataque. Definição das jogadas. Que o time não tenha que trocar 500 passes e finalizar 800 vezes para conseguir marcar um gol. Lembrando que o Flamengo não conseguiu marcar um gol contra o Vasco. Um jogo recente. O gol foi contra. Se não, perderia por 1x0. Em dois jogos contra o Corinthians, os seus jogadores foram incapazes de colocar a bola nas redes alvinegras. O gol único do Flamengo em dois jogos na semifinal da Copa do Brasil, diante dos quarentianos, foi contra o Zagueiro Henrique, naquele chute cruzado, naquele cruzamento, do lateral direito Pará. Então, é um time que tem jogadores caros, alguns medalhões, várias opções ofensivas, e é praticamente estéreo, ofensivamente, em muitos jogos. Esse é o grande desafio que o Dorival vai encontrar. Além, claro, de administrar um vestiário repleto de egos inflados, embora não façam por merecer tamanha vaidade, jogadores mimados, e trabalhar com um presidente, um comando no clube, que tem como característica a proteção dos meninos, dos jogadores. Não é um ambiente de cobrança em cima dos atletas bem remunerados do Flamengo, e sim de uma, digamos assim, tolerância, uma permissividade, um paternalismo, muito peculiares nessa gestão do futebol do Flamengo na presidência de Eduardo Badeiro de Mello, que terminará o seu mandato em dezembro de 2018. E até lá, o Dorival terá a oportunidade de voltar ao mercado como campeão brasileiro pelo Flamengo, e fazer história, ou fracassar, como aconteceu com alguns dos seus antecessores. Até isso aí, saudações!